Olá meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui pra vocês Espero que vocês estejam bem, estou fazendo uma câmera diferente aqui, tá galera? Estava recebendo as mensagens, até anotei aqui E estou fazendo esse conteúdo aqui pra Pra tentar conversar com vocês a respeito de algumas coisas, tá? Vamos lá galera Como vocês sabem, tem gente aqui no nosso canal Que viu lá o que eu mostrei pra vocês E a... como é que se diz? E... viram lá o sistema de CS que eu mostrei pra vocês O Pipoca rodando, o Asia América rodando e por aí vai Certo? E a galera viu lá e muita gente adquiriu o serviço E muita gente já contratou desde o ano passado com o Lucas, do retrasado E foi tudo renovado aí, as pessoas que quiseram renovar E passou realmente o seu ano garantido, beleza? Eu estava recebendo aqui algumas coisas galera E eu até quis fazer um conteúdo a respeito disso Que o meu colega estava me passando A respeito do que estava acontecendo lá E... eu estava conversando aqui Eu até deixei marcado E vou passar pra vocês aqui Umas dicas, né? Bom galera Primeiramente, vamos falar sobre servidor Leandro, o que é servidor de CS? Servidor de CS galera, é a mesma coisa de um sistema IKS Tá? A diferença é que o IKS das marcas estão sendo bloqueados Tá certo? E só volta com atualização Servidor de CS ele é mais difícil E servidor de CS é mais estável Tá? Porque eles são conectados em diversos e diversos servidores E não tem nada a ver com a marca Vou dar um exemplo Se todas as marcas desligassem o seu servidor hoje Eles continuaria funcionando Porque eles são outros servidores Não tem nada a ver com as marcas de alternativo A função dele é fazer a mesma coisa De um servidor de marca A diferença é que você paga uma taxa Tá certo? Então, pra quem não sabe É uma taxa que até hoje é anual É 50 reais Tá? Todo ano eu comprei Muita gente lá do grupo OLF Seu satélite já chegou a comprar até por 45 Até por 50 E sabe Até se sabe aí É seguido no nosso canal Sabe muito bem que sempre foi um ano certinho Beleza? Segundo quesito aqui Que ele me pediu pra conversar pra vocês Galera Não compre o servidor de um ano Por mais que seja barato aí Por 50 reais um ano Se você não vai saber estar lá Porque eles lá, galera Atendem muita gente Resolvem muita coisa Não tem tempo de estar explicando O beabá É por aqui É por ali E vira a direita E vira a esquerda E tem gente que ainda reclama Por causa disso Então, eles preferem perder o valor Certo? Do que Ficar Dando suporte Nessa parte O suporte que a galera O que eles dão É o seguinte Olha, parou de funcionar Deu algum problema Isso é raro acontecer Mas pode acontecer Não conectou aqui Ele vai explicar Já chegou isso? Chegou aquilo? Entendeu? E vai tentar ajudar E resolve Se não resolver Se não resolver Ele gera até outro acesso Para você Mas resolve Tá, galera? Você não sai de lá Sem resolver O seu problema Tá bom? É o segundo quesito aqui Se não sabe colocar Galera Eles chegam lá Às vezes até deixa vídeo Tá, eu vi foto aqui Que ele tá mandando vídeo Pra galera Ele vai lá Pesquisa na internet E manda o vídeo pra galera Pra galera saber Passo a passo Por quê? Porque nem toda vez Nem eles entendem Nem tem Os modelos Não desde Galera Tá Aqui no canal Se eu pudesse fazer vídeo De como fazer Mas aqui você sabe Fazer isso Agora é strike Pra quem já fez antes Ainda tá valendo Aí o YouTube Ele não derrubou não Segunda coisa Se você não tem Aqui é porque Tá no segundo quesito aqui Se você Tem dúvidas Qual o tipo de dúvidas? Se você não tá Confiando Se você acha Que isso pode ser um golpe Ou coisa de cipo Não compre Tá certo, galera? Eu vi um caso hoje lá Até mandou ódio pra mim Que eu não vou mandar Porque é um negócio antiético O cara perguntando Não, porque Eu queria saber Se realmente é um ano Eu queria saber Se realmente vai entregar Um ano mesmo E não sei o que E etc Bom Eu acho que Isso aí já tá mais provado Pra quem já colocou Aqui no nosso canal Já viu Já renovou Já renovou de novo E vindo até pra Tem gente que até revende Aí pra São instaladores Revende aí pra Pra usuário E sempre Sempre não tem Nem dor de cabeça Nem esquenta a cabeça Com isso E já faz um ano E até o pessoal Renova de novo Passa Renova de novo Entendeu? E por aí Eles resolvem com eles lá Qual é o Os login lá Que tava renovado E por aí vai Então Se você tem dúvida Ah eu acho que isso Não serve E etc Galera Bota a coisa na cabeça De vocês 50 reais O ano Não dá nem pra vocês Colocar O pacote básico Num aparelho Pré-pago Porque ele não tá aqui Porque se não é Perguntar Se dá pra Se dá pra colocar Um pré-pago Num pacote Desse Porque um pacote Um pacote Com alguns canais Só Custa Simplesmente Com canais SD Tá Não é só HD Não Canais SD Ou tanto Se o aparelho For HD Ele pega HD É 60 E 60 reais É 64 reais 60 reais Não é nem 50 É 60 Pra você ter um pacote De um mês A galera ainda Faz questão Como se 50 reais Fosse Como é que se diz Fosse Uma situação Fosse um valor Muito alto Entendeu? Fosse um salário mínimo Ou coisa desse tipo Entendeu galera? Então isso aí também Fica muito complicado Entendeu? Então A galera prefere Que vocês Não comprem Se tiver dúvida Se é um ano E não sei o que Eu mesmo acho 50 reais Muito barato Galera 50 reais Os caras vão ali Gastam Cigarra Acabou Gasta um baseado Ali Tem gente que gosta De usar Gasta ali O baseado Acabou Gente ali Gosta Compra duas cv Já vende Nem dá pra comprar Direito Já foi 50 reais Agora Por um serviço De um ano Tá Um ano Quem é do grupo LF satélite Sabe muito bem Que esse sistema De um ano De CS anual Que existe em grupo De whatsapp Isso já acontece Desde dois mil E dezoito Desde dois mil e dezoito Não ia ser agora Em dois mil e dezoito Que eles iriam Dar calota em vocês Tá? A galera aí Que são dois mil e dezoito Lá do grupo LF satélite Renê Outras pessoas aí Sabe Há anos e anos Já existe isso aí Não é a primeira vez Não é a segunda vez Isso aí acontece não galera A gente só divulgou Aqui no canal Do youtube Pra quem não sabe Porque tinha muita gente Que tava passando Por instabilidade E ainda tava passando Com os aparelhos Fora do ar Independente de ter Comprado código Up Código do capeta Código mágico Não interessa Ficaram tudo Fora do ar Beleza Terceiro quesito Aqui Se quer colocar realmente O login E não sabe Compre Contrato E o antenista Ele vai instalar Certinho pra você Eles sabem instalar Os instalador Vai lá e Bota tudo certinho Entendeu? Sai de lá Satisfeito Os dois lados Quem Comprou E o O instalador Que também Ganha o guaraná dele Pra fazer a instalação Então se você Quer comprar o produto Realmente Vá lá galera E contrata um antenista Se você não sabe Instalar Beleza Tem aparelhos meus Que até hoje Eu nem sei Pra onde vai Tem um pronto Tem ali um Tanig Eu nem sei Onde colocar E aí Complicado né Quarta coisa Que ele pediu aqui Que eu anotei Antes de perguntar A ele Se tá fora do ar Qualquer coisa Certo galera Que ele disse Que é um Dois Chega lá e pergunta Aí quando vê O cabo se soltou Se desconectou Se desconectou aqui O roteador Tá travado Bugou o aparelho O aparelho Travou Checar primeiramente Esse equipamento Desliga o aparelho Da tomada Liga novamente Ele tava me dizendo Que no sistema Tinha Tinha gente Que passava Cinco Seis dias Com o aparelho Conectado Sem desligar Não pode O aparelho Recebe muita chave Ele trava Tá Dependendo do modelo Trava Então galera Desliga ali O aparelho da tomada A cada 24 horas Puxa ele um pouquinho Da tomada Liga de novo É muito bom Isso aí Isso aí É saudável Pra todos os aparelhos Desliga um pouquinho Ali Liga de novo Porque é muita chave Que ele recebe Tem hora que ele trava Tá Aí ficam perguntando É caiu aí Caiu aí E os caras atendendo Outras coisas Resolvendo outras coisas Que ele não fica Só atendendo pessoas Ele resolve outras coisas Lá que eu nem sei O que é Entendeu Então galera Checar o sistema antes Porque depois No final de tudo Às vezes já chegou a discutir Tem uma confusão De culpar os pessoal de lá E no final de tudo É um cabo Aí perde perdão Cara Tem aqui conversa Pedindo desculpa Desculpa cara Foi um erro mesmo Não sei o que E tal Depois de ter xingado Entendeu Ter feito um bocado de coisa Aí descobriu Que era o cabo Tá Um cabo solto Outras vezes Desconectou Teve um que Reclamou tanto Reclamou tanto Quando os caras pediam a foto Tava lá Mal sinal Quer dizer Era o servidor Não Era o problema Na antena Antena só do lugar Na chuva E a culpa Era do servidor Do cara Cinco Não pedir Teste Vou explicar aqui A galera Que tava pedindo teste Tava atacando o servidor Arrodo Estavam atacando Infelizmente E duas coisas Que eles estavam falando também Primeiro Uma tentando atacar Pra derrubar o servidor Porque ninguém Tá fazendo por esse preço Ninguém nunca fez por esse preço Os pessoal aí Vendem por setenta Cento e pouco Noventa Nunca vendem por cinquenta Um ano E tem gente que nem vende É só mensal Porque é mais lucro Aí tem um serviço No ar Que tá disponível pra vocês Eu não sei até quando Certo E a galera Fica pedindo teste 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 Se não confia na palavra Aqui do canal Galera Nem peça Nem vá lá Nem chegue perto Nem acesse Pelo amor de Deus Não peça teste Tá certo? Ah Leandro É porque eu quero saber Se um aparelho funciona Eu já disse a vocês Eles Vocês fazem um pagamento Eles vão gerar um login De acesso pra vocês Se não funcionar E for comprovado Que realmente não funciona O valor reembolsado Eu queria saber Aqui no canal Se teve alguém Que não foi reembolsado O valor O valor é devolvido Então é uma garantia Ali pra vocês Tá certo? Não peça teste Porque tem muita gente Que se beneficia de teste Pede um teste De 24 horas Eles ficam olhando Que eles são idiotas Mostra aquele Que você tá usando Você fica utilizando 24 horas lá De teste Principalmente na época De fim de semana Porque tem futebol Tem esse aqui Não quer ter estabilidade Que sabe que o CS Não trava No sistema de futebol Aí fica utilizando 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 Depois vai-se embora Finge que nada aconteceu Até bloqueia os caras É muito bom assim Se beneficiar Do serviço dos outros O Brasil Como sempre Sendo o Brasil Como sempre É por isso Que não existe mais teste E é outra Não é só a gente não Outros aí também Não estão gerando mais teste Acabou Mata Tá acabando O gerador de teste Papa teste Acabou Essa boquinha Tá acabando Infelizmente Ah Leandro Mas eu queria Infelizmente Não é culpa Tem gente que é honesta Infelizmente Não é culpa sua Mas devido a outras pessoas Você bagulpar Sem ter nada a ver Infelizmente É a pura realidade Tá certo Aqui ainda botou Todos que pedem Usam E depois vão embora É complicado Né galera Aí foi um vídeo Que eu estou fazendo Para vocês A respeito disso Certo galera Para quem não conhece CS Sempre foi um serviço Muito mais estável Do que marca Ele realmente foi feito Para não ficar fora do ar 24 horas por dia Ele está funcionando 7 dias por semana Está funcionando Entendeu galera Então é um serviço Estável É por isso Que eu sempre tive Também Desde 2015 Foi 2014 2015 Que eu conheci O que é CS Acho que foi agosto Foi setembro de 2014 Que eu contratei O meu primeiro CS Que foi na CS Tudo Netshop Ainda me lembro Nunca me esqueço CS Tudo Netshop Que era com Italo Mello Entendeu Acho que ele ainda Está vendendo Por aí ainda Eu acho que está Que era no site Na época Então o que acontece Galera É Sempre utilizei No Bravissimo Porque o Bravissimo Não ficava muito fora do ar Então ele rodava 24 horas por dia 7 dias por semana Entendeu galera Então É um sistema Que é feito Para rodar assim As marcas Rodam também É feita para rodar assim Também Mas ela atende Tanta gente Que ela tem estabilidade E dá um apagão E principalmente agora Com bloqueio É que agora Fica fora do ar mesmo Aí uma hora volta Daqui a pouco Tem outro bloqueio E cai de novo Entendeu Então Para quem não conhece Eu estou explicando Para que vocês se acostumem Entendeu Então galera Por favor Se você tem alguma dúvida Novamente Volta o vídeo de novo E outra coisa Se você querem comprar Realmente um serviço Novo para você Por favor Não peça teste Como é que se diz E se se sentir inseguro Não compre Você não é obrigado A comprar nada Tá certo Porque a galera compra E não funcionou Mas não funcionou Errou Teve gente que errou A 10K É um códigozinho De lá Não é todos os aparelhos Que tem isso não Já vem configurado Errou a 10K E culpou o cara O cara foi devolver O dinheiro de volta E bloqueou Entendeu Outra coisa Um ano Você não sabe Nem se está vivo Daqui para lá Entendeu Só sei de uma coisa Sempre funcionou Com um ano Então galera Vamos ser mais coerentes O brasileiro Infelizmente Pega 50 reais Gasta Como código mágico Está todo mundo fora do ar Até mágico É muito mais caro Fica fora do ar E não reclama Não chega nem para reclamar lá Estou vendo Estou vendo Ninguém reclamando Aqui do código mágico Que ficou fora do ar Estou vendo aqui Né Ninguém reclama Mas lá Não pode ficar fora do ar E não ficou O que eu acho engraçado É que as vezes É no aparelho A internet O cara dá uma queda Volta de novo Fica com o IP duplicado O sistema lá reconhece Desliga o aparelho da tomada Relaxa um pouquinho Depois vai lá Liga O aparelho volta Entendeu É assim mesmo As vezes até A atualização bugada Ah não conectou A atualização bugada Entendeu É por isso que eu disse Que do SME5 Que eu tenho aqui É um aparelho que Funciona Na atualização 2018 É o melhor pra mim Se a de vocês Foi em outra beleza Mas na minha É 2018 Teve gente que estava Mostrando o SME1 Rodando com a atualização 2023 Eu não sei qual é Rodando os HDs O SME1 lá Entendeu galera Então desculpa pelo tempo É porque realmente É uma coisa que eu estou Explicando pra vocês Detalhadamente Falando sobre servidor Pra que vocês entendam O que é servidor Privado Tá certo galera Pra que vocês entendam O que é isso É bom que isso existe Galera Pra aparelhos que já Morreram Entendeu Se você se sentir seguro Que seu sistema É muito instável Cai direto Tem estabilidade É bom ter Entendeu Ou se caso Você não faz questão Por 50 reais Que tem gente que faz Parece que Parece que mora Debaixo de uma ponta Infelizmente Desculpa a verdade É Não compra Não chegue lá Pra comprar Porque pode ter certeza Você não compra Mas tem 100 que compra Entendeu Vão estar todo mundo Comprando lá Eu tava vendo aqui Algumas fotos Lucas sabe aí Lucas também Lucas do canal Lucas receptores Ele já multou Claro pro lá Quando a pessoa Vai lá pegar com ele É A galera só chega Manda foto Comprovante Ele gera o acesso Pronto Acabou Por que galera Isso agiliza o processo Entendeu Já atende outra pessoa Atende mais outra Lucas trabalha com venda Com outra coisa Com outra coisa Com outra coisa Entendeu Então Agiliza o processo Entendeu Então fica essa dica Pra vocês Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Valeu